Olá, eu sou o Jonathan e gostaria de saber quando a pessoa morre, se a família tem que declarar o imposto de renda do falecido. Jonathan, o caso de morte de contribuinte precisa ser feito no ano do falecimento, uma declaração de espólio, incluindo todos os seus rendimentos, se pagar o imposto ou ter a restituição, se for o caso. E depois do inventário transitado, injulgado, precisa fazer uma declaração final de espólio. Então é importante ter cuidado. Agora, se não se enquadra em situação nenhuma dessas, é importante que você pegue o atestado de óbito e leve a Receita Federal para dar baixa no CPF. Legenda Adriana Zanotto